Música A Caetano chegou! Chegou do Characan! Tô muito orgulho de fazer parte desse time tão aderrido. A onda tá linda, tá maravilhosa. Tô muito feliz por essa entrega. Quero desejar muito sucesso pra vocês. A Caetano chegou! Chegou para ficar! A Caetano chegou! Chegou no Jaraguá! Vem! Vem! Vem pra Caetano! Vem! Vem pra Caetano! 3, 2, 1! Música Oi, gente! Tô aqui na inauguração da Caetano no Shopping Jaraguá e Gararaquara. Gente, tem muita coisa linda pra vocês aproveitarem. É muita variedade. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí